já começou mais uma pelada Guilherme show para o time de danagem, toca para João Guilherme além da Marco Pipil, marca implacavelmente, sai da vacação e já trabalha no campo de defesa com Pedro Dinamite Pedro Dinamite trabalha com Miguel Miguel trabalha com Guilherme já no campo de ataque, excede o lateral lateral para Luan, que cobra com a mão para Marco Rogério, que tem que dominar com os pés já trabalha no campo de defesa pisa em cara a vacação trabalha com Alexandre Bisteca ele manda para Pondireiro com o Fabinho limpa, a chance chega João Guilherme e acaba com a festa lateral, botou para Piu Piu, chega João Vitor, Lapichola para cortar, e o Fabinho já tenta ligar o contra-ataque Guilherme show, ultrapassa a metade do gramado vai alugando o meio de campo, bate Guilherme tiro de meta, tinha o Lapichola sozinho pedindo bola, e tinha o Adriano na esquerda sozinho também pedindo bola Marco Rogério já trabalha vai jogar nas costas do e o Sapinho não se entende com o Birubiro e cede o lateral da onda de Canela Pedro já trabalha com o Miguel já no campo de ataque, trabalha com o Adriano e recua para o Luan que desarma com categoria já mandando para o Sapinho corta João Vitor, Lapichola no Birubiro estava sozinho, livre de marcação Sapinho já acabou no lateral no campo de defesa, toca para o Luan o Thiago Silva do Parque recua para Marco Rogério no campo de defesa lança para a boca no gol de letra, a chance e o João Pedro caça o pitbull pega já manda para o campo de defesa com o Miguel que faz o giro com o Guilherme chega Pedro Dinamite Pedro Dinamite recua para João Guilherme João Guilherme procura ver quem está desmarcado perde a bola, falta do pé de fogueira quebra ossos falta do Alexandre Bistega em cima do Guilherme Show o Guilherme Show trabalha com o João Guilherme João Vitor Lapichola sai da primeira marcação adianta demais, toca para Guilherme Show ganha dividida ultrapassa a metade do gramado trabalha com o Miguel pede a bola lá na categoria para o Luan não tem impedimento não tá legal, tem 3, tem 3 limpou João Pedro caça o pitbull pega tá parado o jogo tá parado o jogo há um corpo estendido no chão é o Miguel na 3 há um corpo, tá pedindo substituição tão pedindo substituição no Miguel Miguel se machuca gravemente depois nós vamos saber o que é tá pedindo substituição Miguel sente tontura ou algum choque Miguel sente uma pancada vamos ver o que é levanta, já tá levantando aos poucos pede substituição, não aguenta mais Miguel segue no jogo Miguel segue no jogo João Pedro caça o pitbull trabalha com o Pedro Ximene para Adriano, filho da cambota o Miguel tá pedindo bora mas já tá marcado abre o compasso recupera Biro Biro para Sapinho recupera Adriano de novo Pedro toca para Miguel chega além da Marcos Pipiu ele manda para o goleiro João Pedro caça o pitbull ele já trabalha no campo de defesa com João Guilherme João Guilherme carrega o piano lança para Pedro Ximene pira a linha de fundo tiro de meta para Marco Rogério ele já trabalha no campo de defesa com a lenda Marcos Pipiu Marco Pipiu bota um passe rasteiro para Fabinho recupera João Vitor Lapichora para Guilherme Show o Guilherme Show pisando a bola em cara a marcação toca para Pedro Dinamite é bater chuta chuta o petequinha e o Marco Rogério pega com os pés e já trabalha com a bola nos pés só um só aquele dois de vocês só aquele dois de vocês de o teu e do pé de rodo lá vai Biro Biro escapa da marcação ela terá para Biro Biro cobrar Luan tenta escapar da marcação Alexandre Bisteca ele domina no campo de defesa vai mandar para a meta do gramado ele prefere escapar da marcação do Adriano ele recua para a lenda Marcos Pipiu Marcos Pipiu faz o lançamento para a boca do gol corta Guilherme Show de cabeça escorrega Biro Biro tocou de primeira sabe tiro de meta e o João Pedro caça o pitbull já está com a bola na mão para João Vitor Lapichora que recua para João Guilherme João Guilherme na 08 na metade do gramado topa com João Vitor Lapichora na 096 alugamento de campo Guilherme Show ajeita corta Alexandre Bisteca na categoria que já bota para Luan o Thiago Silva do Parque jogador do Chelsea toca para João Guilherme e rouba na 08 na 08 toca para Pedro Ximene na 6 carrega a pelota bota na meta do gramado perdeu a bola falta sem bola em cima do sapim falta do Pedro Dinamite em cima do sapim sem bola vamos ver a conversa da atitude do Batata vamos ver a conversa do Batata com Pedro segue no jogo segue no jogo Pedro Dinamite Biro Biro na cobrança vai orientar a formação da barreira Biro Biro autorizado vai pintar gol de falta bateu explode na bunda do João Guilherme e saiu de lateral Alexandre Bisteca na cobrança levantou Piu Piu tocou para Alexandre Bisteca tenta escapar da marcação do João Guilherme João Guilherme já trabalha no campo de defesa 1x0 gol do Biro Biro 0x0 no marcador ninguém balançou o capim até agora o capim sintético Fabinho trabalha com o Piu Piu dá um tapa de primeira para o João Guilherme dá um chega para lá Pedro Dinamite corta e trabalha com o João Guilherme salta o João Guilherme salta o João Guilherme olha esse carrinho tabelou saiu com bola de tudo falta ele só confirma apenas o lateral para Alexandre Bisteca falta do João Guilherme de novo falta do João Guilherme Alexandre toca para Sapinho que toca para Biro Biro na direita encara a marcação do Pedro escapa da marcação abre o compasso recebe Alexandre na meia esquerda de bico tiro de meta houve desvio houve desvio lá vem o drone vamos ver que sobe pela ponta direita Sapinho na cobrança valsar a bola na área os gigantes sobem os gigantes sobem a chance tentou o Olímpico o goleiro dá um tapa na bola o Sapinho quase faz um gol Olímpico e o goleiro desvia João Pedro Cássio o Sapinho está o o Sapinho hoje está o diabo lá vai agora João Guilherme corta de cabeça e o Adreno chuta de longe e o goleiro adiantado tira de meta Marco Rogério já trabalha com o Fabinho no campo de defesa ele encara a marcação abre o compasso toca para Luan o Thiago Silva do Parque jogador do Chelsea ele pisa pisa na bola abre para Sapinho na direita João Guilherme cede o lateral 0 a 0 até agora está 0 a 0 Fabinho 0 a 0 né 0 a 0 lá vai Alexandre Bisteca vamos ver quem balança o Capim primeiro Piu Piu domina Miguel desava e o Marco Rogério está com a bola ele lança para a metade do gramado pelo dinamista não alcança e o João Guilherme faz a correção da jogada ele carrega a pelota toca para João Vitor Lapixola vamos ver se agora sai o gol do time de Laranja que faz tempo que não balança a rede Guilherme tocou João Guilherme o João Vitor Lapixola deu uma de zagueiro de novo agora o contra-taque pode ser Natal toca Biro Biro chega pelo dinamite e corta está marcada a falta em cima do Biro Biro que sente o lance falta em cima do profissional lá do Biro Biro Luan ajeita a bola Luan ajeita a bola já está autorizado já está autorizado Luan está perto da bola ele Biro Biro e Fabinho vai pintar porrada na bola João Pedro Castro posicionado ensaiado Luan cruza tiro de meta chutou pela linha de fundo faltando três João Guilherme trabalha com Guilherme Show na metade do gramado toca para Miguel recupera a linha Marcos Pipiu Guilherme Show domina a bola carrega a pelota abre abre Guilherme Show encara a marcação de três solta a bola para ninguém falta em cima do Guilherme Show 0x0 no marcador esse jogo está mais duro o é o time de Vendemão que sente o cansaço Adriano recua para Pedro Dinamite debaixo das pernas do Sapim chuta e o Macorre gera o cantabobuleta e pega em dois tempos na frente do Guilherme Show e já vai e já vai ligar o contra-ataque ele tem cinco segundos manda para a metade do gramado Miguel senta e sepa bora com o Sapinho e o Pedro Dinamite domina a bola não houver falta Adriano filha da cambota solta a patada Adriano solta a patada Adriano limpa encara a marcação do Alexandre limpa a jogada tá marcado agora tô sentindo o cheiro do gol esbarra na marcação do chute do Guilherme Miguel na conversa toca para seu irmão mais velho Guilherme Show vai cruzar na boca do gol Adriano dominando a ponta esquerda encara a marcação é ajeitar é ajeitar é ajeitar Pedro Dinamite bate chuta o pentequinha tira de meta Marco Rogério tá com a bola na mão ele lança para a metade do gramado chega Miguel Feitosa e corta de cabeça e evita a saída a bola não saiu agora saiu com o arremate do Guilherme Show com o desame Luan Thiago Silva do parque abre o compasso para Fabinho Fabinho só liderando a partida com o time de verde limão Marco Rogério já trabalha recuado no campo de defesa para Luan o jogador do gesso Thiago Silva do parque lava a camisa cinco toca a parada Marco Pipil girou demais as pernas do Pedro pode pitar o golaço agora tira Guilherme e o Birubiru erra um chute meu Deus do céu não pode perder um gol desse tiro de meta para João Pedro caça o pitbull e já está com a penteca na mão com o Miguel Feitosa Guilherme Show recebe na cabeça diária na zaga central Birubiru recuperou tá marcado tá valendo tá valendo Miguel recupera lá vai Pedro dinamite ele volta passa a meta do gramado ultrapassa toca para Guilherme solta solta tem um buraco tem um buraco nessa defesa e o Fabinho apapa a bola dá de cabeça vai para a bafa tiro de meta diabo de tara sapim faz o teu sapim corta Guilherme corta Miguel agora o Adriano vai tentar ligar o contra-ataque ultrapassa a meta do gramado domina Pedro tocou para Adriano devolveu passa Miguel passa Miguel passa Adriano passa Pedro passa Miguel é desarmado com facilidade e o sapim já tenta entortar o Guilherme dá um tapa na bola vai Bipiu tocou Birubiru agitou clareou tá sem goleiro o milhão goleiro tá no chão de calcanhar esbarra na defesa acabou último lance último lance último lance aponta o cedo do campo batata e termina pela da e termina e termina pareia é sai os dois é sai os dois é tem duas não sai os dois ou a pênalti sai os dois deixa eu pegar Marco Rogério deixa eu pegar Marco Rogério e Marco Rogério liderado segue o líder segue o líder segue o líder a gente deu sorte de pegar jogadores qualificados no nosso time na nossa parede na nossa pareia e muitos jogadores rápidos técnicos e a gente conseguiu todas as vitórias durante o dia de hoje mas é isso é muito trabalho o nosso treinador mudamos de técnico e agora nós estamos jogando mais certinho e com a ajuda do Alexandre né exatamente ajudou o Alexandre quem era que estava antes do Alexandre ah era o Muzinho que foi trabalhar é o Muzinho que foi trabalhar é bem lembrado e segue o líder segue o líder